Oi gente, eu sou a Roberta do blog Bad Rain. Oi, eu sou o Eric e hoje a gente tá aqui pra comentar daquele que disseram que é o melhor filme da Marvel até agora, será? Será? Então gente, esse filme ele veio como um apelo, né, da crítica de ser o melhor filme da Marvel já feito até hoje. Então, ele tá com 98% no Rotten Tomatoes e a nota dele tá 9% no IMDB. Eu não sei dizer se eles acertaram ou se eles erraram o tom na comédia. Eles pegaram aquela vibe de Guardiões da Galáxia, um filme engraçadão, junto com aquele monte de tirada legal e tentaram ir naquele caminho e eu acho que pra mim foi muito forçado. Eu detesto comédia. Até um ponto comemorar, né, que foi a primeira vez que a gente foi no cinema e viu um filme de comédia, porque ela não gosta de comédia, então foi uma experiência nova pra gente. Eu acho que eles erraram o amor, eu acho que o alívio cômico sempre é válido, né, mas nesse caso ficou um Thor engraçadão, assim, um Thor zorra total. Eu acho que tem aquela discussão de, ah, é Marvel muito colorido, DC muito escura, assim, mas sempre, se a gente pegar quadrinhos, os quadrinhos tem momentos engraçados, mesmo quando são mais sérios. Tem alguma piada, um alívio cômico que vem aqui e ali. Só que no quadrinho você não tem uma piada a cada virada de página e é cada quadro e nem num filme mais divertido, nem no Guardiões da Galáxia, nem nada disso. Então eu acho que o filme não foi um filme de ação, o filme tá quase praticamente um filme de comédia. E a primeira cena do filme, que é com o Thor mesmo, que o Thor interage com o primeiro vilão, que é uma das primeiras cenas, você já fica, tipo, ele é piada atrás de piada, então você fica assim. Eu achei até que aquele vilão ficou um pouco imbecilizado demais ali. E ali já, você fica esperando, assim, pelo menos eu fiquei nessa pegada durante o filme, de uma hora vai ficar mais centrado e vai diminuir um pouco das piadas. Não diminui. Mas é direto, vai direto. Então se você gosta de filme de comédia, não tem nada, mas se você for alguém que não curte muito, talvez isso vai criar alguma resistência aí a você gostar do filme. Uma coisa muito positiva desse filme são os personagens femininos, eles não deram aquela hipersexualizada que todos os filmes fazem com as mulheres, principalmente com heroínas ou vilãs. A Kate Blanchett tá simplesmente sensacional, ela tá extraordinária. Quanto mais de destaque no filme, com certeza é ela. Ela é sensacional, né? E assim, ela tá ótima. É a única que não entra naquela vibe de piadinha. Ela é uma pessoa super séria no filme, super centrada. E sensacional. As mulheres importantes do filme, que são ela, a Kate Blanchett, que se chama Helen, e a outra moça, que é a catadora, 142, que é uma das personagens centrais do filme também. As roupas são bem masculinas, como as armaduras deveriam ser, né? Não tem aquele negócio de botar peito de fora, bunda de fora, aquela coisa. Não tem romancezinho babaca no meio da história pra, tipo, desviar a atenção principal do filme. Então eu acho que as personagens femininas são bem fortes, são bem marcantes. A Kate Blanchett tá um arraso. Então, assim, ponto positivo pro diretor e pros produtores, por não terem estragado as mulheres, que são só duas, do filme. Então, assim, visualmente o filme é muito bonito. Muito bonito. É bem colorido, na verdade, é temático pra onde o planeta, que, na verdade, o Thor é levado, né? Esse spoiler já tá no trailer. Então é uma característica daquele planeta onde eles estão serem culturalmente coloridos, as coisas são coloridas. Então eu achei que foi bem encaixada essa questão de por que tá tudo tão colorido, porque eles conseguiram tirar um pouco da... Colocar em outro cenário. Eles tiraram aqueles personagens, jogaram em outro cenário que é completamente diferente. Então conseguiram meio que dar uma justificada por que tá tudo tão diferente, assim, visualmente. Só que, assim, não tem aquele poster que eles estão, assim, coloridos? A gente pensa assim, porra, vai ser naquela vibe. Não é. Ele é colorido, mas ele não é aquele estourado, assim, do tipo, ai, cor demais. Não é. Não achei. Eu tava esperando muito mais cor, muito mais confusão, poluição visual, de acordo com os posters que foram lançados primeiro. E eu achei muito positivo. Por quê? Ele é colorido? É. Mas ele é aquele negócio, assim, que eu tava esperando? Não é. Então eu achei isso... Eles deram uma dosada também, eu achei. Tem uma coisa que foi positiva, que me chamou a atenção, que foi, finalmente, a gente viu, de pôr muito tempo pra cá, o Anthony Hopkins fazer um outro papel que não fosse o Anthony Hopkins, por alguns momentos. Porque desde que ele se tornou, como é que eu vou dizer, o ator de idade, assim, já, um ator sênior, parece que estão escalando ele sempre pra fazer ele. O mesmo papel. Não que ele seja um mau ator, mas eu acho que é questão de onde estão colocando ele. Só que tem uma cena inicial no filme que você vê que ainda mora um ator ali dentro, né? Ainda tem um ator... Que ele ainda pode ser escalado, se é algo diferente. Ainda tem um ator genial ali que simplesmente tá fazendo o que estão chamando ele pra fazer. Porque ele é sensacional, a carreira dele é incrível. Só que já tem uns tempos que a gente vê ele sendo... Monotema. Isso. E dessa vez nesse filme aí tem uma ceninha ali de Odin que você vê que... Ele deve ter acordado feliz naquele dia. Falou, pô, finalmente vou voltar a construir alguma coisa. Isso foi bem legal. Uma coisa que eu achei muito positiva foi como o diretor dos roteiristas conseguiram amarrar essa história no contexto do todo da Marvel no momento. Eu achei muito genial. Eu não sou Marvete, então não li todas as coisas, não conheço todas as coisas. Eu sou muito mais desse que Marvel. Então, uma coisa que eu comento é esse filme. Ele tá completamente fora da curva dos personagens que foram construídos até agora. O filme é ruim não é ruim. Mas parece que ele tá fora de tudo. Os personagens não são quem você conhece. Não foi o que eles te contaram nos outros dois filmes. Eles são outras pessoas agora. O mundo não é igual. É um filme deslocado. É... Ele tá inserido ali dentro da linha do tempo. Ele não tem buraco em relação à linha do tempo. Mas assim, de personagem, eles estão perdidos. Por exemplo, o Loki... O Loki não é vilão, mas... O Loki, ele... Às vezes, ele... Ele é o Deus Atrapaça. Às vezes, ele tem um coração mole. Deus fraco. Sendo que a natureza dele é a mentira. Então, é um ponto que se mudou. É... O Banner ali, ele tá completamente... Um personagem de comédia. Ele tá cômico. Ele não... Fazendo figuraçãozinha. Ele tá overacting. Assim, tá exagerado os trejeitos dele na comédia. Parece que foi uma questão de direção mesmo. O ritmo de piada e o jeito que as piadas são feitas. Só que o que acontece? Filme da Marvel sempre teve isso. Sempre teve. Ninguém tá questionando isso. Querendo que seja uma coisa dark. Nem nada disso. Só que quando você faz... Que todas as cenas tenham piada. Piada, piada, piada. Corte, piada, piada. Vira um filme de comédia. Que até o jeito e as atuações... Se você comparar... O que eu falei com os personagens estão diferentes. Pegue... Não precisa fazer o universo inteiro da Marvel. Pegue o Thor 1 ou 2 e veja o Thor 3. Pra você ver isso que eu tô dizendo. A estrutura dos personagens, elas foram modificadas. É... Thor 1 e 2 são filmes de ação. E aí pegaram esses personagens e se transformaram em personagem de comédia nesse filme. Então, mas são duas coisas diferentes. Você tá comentando sobre os personagens estarem descaracterizados. Isso eu concordo. Outra coisa é o filme tá deslocado da linha do tempo do universo Marvel. Não, da linha do tempo ele tá encaixado. Então, isso é o que eu comentei primeiro. Eu acho que esse filme foi muito bem encaixado. Com todas as histórias que foram contadas no universo até agora. E o que a gente sabe que vai vir depois, que seriam as Guerras Infinitas. Então, eu acho que como tema, como história, ele tá muito bem costurado com as outras histórias que a gente já tem e que a gente já sabe que vem. Agora, realmente, isso dos personagens estarem descaracterizados é uma coisa muito complicada. Ah, mas você quer fanservice? Não, eu não quero. Mas, por esse tom de comédia, comédia. E assim, colocaram... Eles tentaram dar o que a gente quer. Que é botar muito personagem. E colocaram vários personagens que a gente queria de um jeito que a gente não queria. Então, realmente, são duas coisas diferentes. Os personagens estão descaracterizados? Os personagens estão. Mas a linha do tempo tá muito bem construída. O filme não é ruim. Não é isso que a gente tá falando. O filme não é ruim. Mas, foi o que eu falei. O ritmo foi de comédia. O ritmo não foi de um filme de ação. Então, sobre as porradarias e cenas de ação. É muito legal. Muito legal. Eles têm aquela coisa meio Michael Bay de estourar o tiro e depois ficar em câmera lenta. Assim, muito genial. Eu adoro. A cena com as Valkyrias é sensacional. É lindo. Parece um quadro. Parece um quadro em 3D. É esse o sentimento. Muito bonito. Muito bonito. E, em alguns momentos, eles exploram esse efeito. Você vê a câmera lenta. Mas, como explorando o 3D. Até o CG, na verdade. Nem só o 3D. Você vê como se fosse um quadro com várias camadas. E tudo que tá acontecendo naquele momento em câmera lenta. Especialmente essa cena com as Valkyrias. E a narrativa da cena de ação é muito boa. Ela não é um take de fora e mostra as pessoas se porrando ali, não. Ela tem vários tipos de take diferentes pras mesmas cenas de ação. Com vários efeitos diferentes. Então, fica muito bem narrado. Tanto a primeira cena de porradaria, que é a mais esperada, aquele começo. Assim, ó, pra você já fazer assim. Quantas que vão vindo depois. Então, assim, a porradaria na Bifrost é sensacional também. Muito bem feita. Aqueles trovões, assim. Gente, é lindo. As cenas de ações são ótimas. E valem muito o filme. Porque eu nunca vi as cenas, assim, tão bem trabalhadas nesses últimos filmes que tem feito. Geralmente é mais... Sim, mas foi um dos clássicos as cenas mais bem trabalhadas. É muito bonito. Muito bonito mesmo. Principalmente essa das Valkyrias. Eu queria até... Eu vou procurar no YouTube pra assistir de novo. E agora, fazendo mais uma crítica, eu acho que faltou Ragnarok nesse Thor. Porque, assim, o Ragnarok é o quê? É quando vai acabar o mundo. É o final do final. Então, você espera que aconteça o quê? Que pelo menos todo mundo bomba, né? Faltou de fonte nesse filme. Faltou sangue. Ah, mas é porque o filme tem que preencher várias faixas etárias, né? Mas tem a bunda do Hulk. Tem a bunda do Hulk. Tem a bunda do Hulk. Então, não podia ter um sanguinho ali. Tem o Chris Hammond sem camisa, assim, várias vezes. E tem a bunda do Hulk. Né? Tem a bunda do Hulk. Verde. Não é do Bruce. É do Hulk. É a bunda do Hulk. Então, assim, tem que respeitar a faixa etária? Tem. Tudo bem. Mas, assim, espera-se que vai dar um pouco mais ruim, se você me entende, no Ragnarok, que, no caso, é o fim dos tempos, né? Faltou tragédia. Faltou tragédia. Dentro da situação ali de Ragnarok e cena final e luta com o vilão, eu achei que a música foi muito animada. Faltou tragédia. Faltou tragédia do filme, mas é a pegada psicodélica do filme. Pois é, mas... E, assim, o filme todo colorido, o filme todo engraçaralho. Então, chega na cena final, não tem como tocar a Marcha Imperial triste ali, porque não vai ficar triste. Pois é, mas... Eu acho que ele toca a musiquinha de LSD coloridão, porque eu acho que coube ele no momento. A pegada do filme, o ritmo do filme, as trilhas sonoras, os coloridos, a cena final, o Ragnarok, a visão do diretor do Ragnarok e tal, combinou. Uma coisa que eu nem exijo, espero, do filme não, porque ele tem que ser baseado nos quadrinhos, né? Ele não tem compromisso nenhum com a mitologia nórdica e nem nada. Ele pega os nomes interessados. Eu acho que se você vai chamar de Odin, você tem que ter um compromisso, sim. Então, mas aí... Porque senão chama de Clayton. Pois é, mas Clayton não vende tanto igual Odin, né? Pois é, mas se você vai vender um negócio, você tem que me vender pelo menos metade de verdade. O que eu achei que ficou muito bem feito, é muito bem narrado. A narrativa desse filme é muito bem feita. Embora eu tenha que concordar novamente, vou repetir com o Eric, que os personagens estão um pouco descaracterizados do que você esperava, mas como narrativa é muito bem feito. Esse roteiro é muito bem criado. Um comentário rápido aqui sobre o filme acabou que ficou mais longo do que a gente esperava, porque é meio difícil levantar todos os pontos. Resumindo, pra mim é um filme muito bom, um filme de ação muito boa, um filme de herói muito bom, muito bem dirigido, muito bonito graficamente, visualmente, super bonito mesmo. A linha de construção de história dele é muito boa e ele é ambientado de forma perfeita também no universo. Ele usa bem os recursos de narração pra colocar aquela história onde ela tem que estar e você entender onde aconteceu tudo. Então eu gostei, eu achei muito boa. Eu acho que eu daria uns 8,5 de 10. só que pega em um ou outro detalhe. Bem, eu achei o filme divertido, eu acho que essa é a palavra pra definir ele, mas que ele erra em ser tão diferente do que já foi te mostrado até agora. A gente apresenta personagens que você já conhecia, que ele mesmo te mostrou a história, só que agora ele te mostra eles de uma maneira completamente diferente e com ações inesperadas e de um jeito... e com humor ali que fica até baçante de tanto que bate. Eu gosto de comédia, não deixei de rir das piadas, rir das piadas, a partir do momento que eu entendi que esse vai ser o ritmo do filme. Então é isso, entenda que esse vai ser o ritmo do filme. Eu acho que chega a incomodar mesmo em algumas cenas que seriam dramáticas e que o alívio cômico vem muito rápido, você ainda nem terminou... Você não chega nem a fazer... Nem chega, porque já tem alguém te contando uma piada na sua cara. E assim, a questão de timing, eu acho que as piadas entraram num timing muito rápido, mas assim, você ver isso num Thor que tá vendo a sua casa ser ameaçada e ser destruída, eu acho que aí vira um filme de comédia, porque as piadas não precisam mais fazer sentido fazer sentido dentro de uma realidade, assim. Então eu acho que é o melhor filme de comédia da Marvel. Mas o filme é bom, não chega a ser ruim. Nota, que é o que a gente quer saber, a audiência precisa saber. Nota? Precisa de nota? Sim. 7.6 milionistas quebradas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não quiserem que a gente fale mais bruselhos de filme, comenta aqui pra gente. Fala, ó, não fala mais merda desse jeito, não. Comenta aqui embaixo. Se vocês concordarem com a gente, comenta também, tá? Se discordar, reclama aí, deixa o seu comentário, fala porque que a gente tá errado. Exatamente. A gente quer ouvir a opinião de vocês, se vocês têm uma visão completamente diferente da nossa, essa é a opinião que a gente quer ver mais. Se você tem um amigo aí que seu amigo discordou do que a gente falou e você concordou e quer mostrar que mais gente tá pensando como você, manda o vídeo pra ele, comenta aí, marca o indivíduo aí, mas que tá errado. E não se esquece de dar o joinha aqui embaixo e de se inscrever no canal pra gente continuar produzindo esses conteúdos e outros conteúdos pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.